Olá galerinha do meu canal do YouTube, hoje eu vou ensinar pra vocês como abaixar o mod ir no Minecraft Baka Tá, eu vou primeiro abaixar o Minecraft, você vai vir aqui no Google Pesquisa HappyMod APK, daí você vem no primeiro link aqui nesse negocinho azulzinho aqui ó, esse azulzinho aqui ó, beleza, daí você clicou no link certo, daí você vem em versão mais recente, daí você faz download, eu não vou fazer porque eu já tenho, daí enquanto instala seu app aqui no Play Store, pesquisar, esse daqui ó, ADD ONS, beleza, depois que você fez tudo isso, você vai vir aqui no aplicativo primeiro, vai abaixar seu mod, tipo aqui ó, tem que abaixar, eu clico aqui nesse negocinho azulzinho aqui, aqui em cima do ne... Peraí que eu não quero abaixar, daí você clica no negocinho azul e aí tá, tipo isso, daí vai aparecer esse OP, daí você entra, beleza, depois se entrar, espera carregar, daí você vem jogar, e aí você vai no negócio que você criou e eu vou pausar o vídeo aqui rapidão para não ficar muito curto, vou ter aí galera de se vir em atualizar e jogar, se aparecer as vezes nem aparece, só pode ser isso normal, eu não quero te pagar tá gente, eu não sei se pergunte, e amanhã assistindo o vídeo aí, E tá bom, é e que está dein passapelando, ... o meaningful... e amanhã, é um padrão de, é um padrão do que está lá, tem que ter entregue para vocês, éาง dunha do que entrar, é importante que eles já estão em volta de noite, e aí é difícil, o 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